A quanto tempo tem levado a vida de uma maneira escura sem direção A quanto tempo digo não a vida ignorando os erros e a maldição A quanto tempo escuto a tua voz me dizendo preste atenção Meu filho abre os olhos, tô aqui lhe estendendo as mãos Meras coincidências caem em contradição É como olhar o mesmo sem razão Pra deixar Jesus entrar Fecha os olhos e vamos orar Creio apenas que há um rei Que só Jesus quem vai lhe salvar Pra deixar Jesus entrar Fecha os olhos e vamos orar Creio apenas que há um rei Que só Jesus quem vai lhe salvar A quanto tempo estou ao teu lado segurando as tuas mãos e você não vê Desenhando teus olhares para o mundo acredita e investindo em mim e não crê A quanto tempo escuto a tua voz me dizendo preste atenção Meu filho abre os olhos, tô aqui lhe estendendo as mãos Meras coincidências caem em contradição É como olhar o mesmo sem razão É como olhar o mesmo sem razão Meras coincidências caem em contradição Pra deixar Jesus quem vai lhe salvar Pra deixar Jesus quem vai lhe salvar Fecha os olhos e vamos orar Creio apenas que há um rei Que só Jesus quem vai lhe salvar Pra deixar Jesus entrar Feche os olhos e vamos orar Creia apenas que há um rei E só Jesus quem vai me salvar